E claro, Fluminense não, segundo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui atacando com uma outra tropa que vai ser bufada aí na atualização do Clash of Clans, né, que a gente vai receber um novo level, que é o Super Servo, tá, o Super Servo a gente sabe que é uma certa opção pra a gente utilizar no Blimp, né, ele funciona, basicamente ele como tropa não é tão interessante, mas ele no Blimp, você conseguir colocar ele na parte central com o clone, ele tem uma função parecida com a do Super Mago, né, que eu já trouxe em outro vídeo a respeito do Super Mago, parecido com a da Super Arqueira, só que a Super Arqueira não vai receber um novo level, então, ainda mais com o level de Bomba Gigante, deve chatear bastante os Blimps com Super Arqueira, eu acho que o Super Servo entra como uma alternativa, tá, então, vou trazer algumas opções de ataques de Super Servo, né, tanto com o Sui, né, tanto com a entrada com o Drag, que funciona bem, né, com as variações de Drag, você pode utilizar bastante, aqui eu vou praticamente fazer uma opção do Blimp com o Super Servo e clone na parte central do layout, tá, eu não vou utilizar a Super Arqueira, eu não vou utilizar a Super Mago, pelo simples motivo de que aqui tem Torre de Bomba, eu quero fazer um Blimp aqui nessa parte de baixo, tá vendo, eu quero botar o Blimp aqui no Dispersor, eu quero tentar pegar o máximo possível com o Super Servo, essa é a ideia, tá, por que o Super Servo é melhor do que a Super Arqueira e o Super Mago nessa situação? por dois motivos, primeiro, tem a Torre de Bomba, eu vou conseguir neutralizar esse setor sem o medo de explodir uma bomba e matar todas as minhas tropas, né, se for uma configuração terrestre, segundo, o Dispersor não empurra, tá vendo, o Blimp com o Super Servo, você não pode fazer diferente pro Dispersor, se não tem Dispersor e tem um setor onde a Torre de Bomba protege, na grama das vezes é melhor usar o Blimp com o Super Servo, ao invés de usar a Super Arqueira, tá, aqui, eu não quero gastar o Guardião na minha entrada, então o que eu vou fazer, eu vou deixar essa defesa aérea invisível, tá, e aí eu solto o Lava aqui, ó, aí o Lava já vai passar na frente da águia e eu solto o Blimp, aí a minha ideia é o Lava vir pra essa defesa aérea e o Blimp vir aqui por baixo, a minha ideia é soltar aqui na Torre do Mago, porque se eu soltar aqui ele vem pra essa área, se eu deixar essa defesa aérea invisível ele vai vir pra essa, vindo pra essa ele faz essa trajetória, né, passa no meio da vila, porque essa aqui tá muito longe, essa aqui também, ó, não acredito que ela vai pra, que ele vai pra essas duas, né, se eu soltar as unhas aqui, ó, entre o Mago e o Quartel Negro não tem muito como ele ir pra defesa aérea de cima, né, vai ser uma zoeira, ele vai passar certinho aqui, eu blimpo na lateral da águia, né, aí eu vou blimpar, vou abrir aqui com o Clone e vou tentar pegar todo esse setor, a minha ideia é pegar até o Cine Vila, se eu pegar o Cine Vila é praticamente certeza que é PT, se eu não pegar aí talvez fique um pouco estranho, eu vou ter que talvez improvisar, vamos ver, vai ser um estilo de hit muito parecido, tá, só que nessa situação eu preciso ter o Clone, tá, um Clone importante, porque sem o Clone aí o Super Saiyan não tem tanta força, diferente do Super Mago você quer pegar apenas um setor, aqui eu quero pegar o meio da vila, tá, então eu não sei se um Clone vai dar, pode ser que nenhum Clone dê, tá, talvez precisaria ser dois, mas acho que um até tá interessante, vamos de Coruja aqui, tá, nós testamos com o blimp, ó, aí Fúria Clone, é, eu tô sem veneno, vou sair, né, se metendo louco, vamos ver o que é que vai rolar, e eu também vou ter o aproveitamento da, não, no Guardião tem que ser vida, né, porque eu vou fechar de balão, assim, quando eu faço tipo de configuração, eu sempre tento fechar de balão, a menos que eu não tenha tanta opção, né, em algumas outras ocasiões eu opto por fechar com drag, aqui eu tenho melhor configuração para os heróis, né, que é bota com bola e terremoto, né, então eu consigo ter o aproveitamento gigante, né, eu tenho o escudo junto com a lança, então vamos tentar, tentar esse ataquezinho, vamos ver se vai dar certo, é uma doença, então é um ataquezinho que eu não costumo muito executar, mas eu acho que tem boas chances aqui, eu só não fazer nenhum tipo de nubista extrema, tem uma quebra de muro, por reentrar aqui nessa besta, depois eu uso a botada, consigo afunilar, vamos ver, tem heroína e tem o drop, tá, tem três, vamos ver, tá, blimpzinho com super servo, tá, nossa, ah, meu Deus, doaram um servo normal, mano, será que vai clonar o servo normal? Um pouco a escada aqui, vou deixar invisível aqui, tá, tranquilo, lava mais ou menos aqui, ó, aí eu solto o blimp mais ou menos aqui, tranquilo, tá, aqui eu vou, será que congela esse, nossa, tomou duas, nossa, pera, ah, nossa, quase jogou, invisibilidade aqui, clone, fúria, tranquilo, tá, outra invisibilidade, e aí o servo pega tudo? Outra invisibilidade, nossa, nossa, o servo é forte, o servo é bom, mano, ó, mano, ele vai pegar tudo, véi, ó, mano, ele pegou, pegou o disseminador? Nossa, pegou o disseminador, véi, meu Deus, mano, o servo é forte, véi, o servo é monstro, top? Mano, pegou muito mais do que eu imaginava, nossa, mano, é porque não tem dispersor, né, é, aqui já era, véi, só se eu fizer alguma nubice dropar com a bunda completamente, sei lá, porque eu peguei, eu peguei mais, é, é, mais do que eu imaginava pegar, vou desarmar o veneno com tranquilidade agora, quebra de muro, o rei vai entrar perfeitamente, tem iruína pela lateral esquerda aqui, né, vou tentar usar a botada do rei um pouquinho mais pra dentro, que pelo menos eu pego inferno com hit só, aqui, ó, botado, ó, tranquilo, agora o rei deve, deve tancar o canhão, não posso demorar muito aqui no, no drop, né, acho que, ó, o rei tancou o canhão, solta o heruína, tá, suave, e agora o drop, acho que é direto na rainha, porque não tem dispersor, né, vou soltar lava e balões aqui, mais um pouco de balões, guardião aqui, mais lava aqui, 3 caçadora, guardião, poder, tranquilo, tá, tem heruína com a lança, tem habilidade da rainha ainda, mano, o lava, eu vou tentar congelar isso aqui, véi, vamos acelerar, tranquilo, ó, pouco aqui, tranquilo, tem habilidade da rainha, deve pegar o rei aqui com facilidade, mais 4 balões, congelo isso aqui, é, até que tá puxadinho, né, tá meio puxadinho, acho que eu dropei meio cabunda aqui, mas acho que mesmo assim é PT, tá, tem heruína com a habilidade ainda, é, o drop ficou meio aleatório, né, acho que eu dropei meio errado, mas parte do servo deu perfeito, hein, ó, tem habilidade da heruína ainda, tem a lança, tem a rainha, top, PTzinho, tá, começamos bem, primeiro ataquezinho de servo, deu bom, né, ali foi mais o suia, depois o drop ficou um pouco estranho, talvez o balão não fosse nem a melhor opção pra fechar, né, poderia ter tentado fechar de outra coisa, véi, ou é porque o que acontece, eu tava de lance e escudo, né, talvez eu usei a heruína um pouco errado, que eu tô acostumado a usar o boneco de hog com aceleração, tô acostumado a usar isso, e aí a lance e escudo é diferente, talvez eu tenha que ter soltado o rei num postimento, é, diferente, talvez na parte final, pegar um outro setor, mas tudo bem, deu certo, nosso primeiro ataquezinho aí de blimp pro super servo, deu bom, e já fechamos nossa primeira vila. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo do Centro de Vila mais baixo, tá, eu estou postando vídeos do CV10 até o CV15, também pra CV16, aí pra membros do canal, tá, vídeos exclusivos, primeiro nível de membro já tem acesso a eles, custa R$2,99, segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os Centros de Vila, e também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá, então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho, isso é uma coisa que me ajuda bastante, eu também trabalho com consultoria particular, tá, de ataques aí de Clash of Clans, você pode entrar em contato aí comigo, vou deixar os links aqui na descrição, o do meu Insta e do meu Twitter, e é isso, tá, bora continuar o vídeo. Vamos lá pro segundo ataque, tá, agora eu vou tentar uma variaçãozinha também, né, uma configuração de blimp com super servo, só que eu vou tentar fechar com o bebê infernal, tá, uma das configurações que também são bem fortes aí no Clash of Clans, né, vocês podem utilizar ele bastante, eu até poderia trocar, acho que eu vou de boneco de curadora com frasco, né, é que o meu espelho tá level mais baixo, é um dos equipamentos que eu pretendo ocupar nos próximos tempos aí, tá, configuração também tá legal, tá faltando, ah, tá, aqui eu tô com clone, esse aqui o ideal é não levar clone, esse aqui eu vou pegar realmente, eu vou tirar esse servo aqui só pra não dar no bice, eu vou pegar furo e veneno, tá, acho que vai ser configuração ideal, né, ou furo e gelo, pode ser furo e gelo, que ajuda um pouco, tá, e aí qual que é a ideia, esse aqui eu vou atacar, esse aqui é um dos ataques que o pessoal executava bastante, particularmente o Pato fazia bastante na época do competitivo de CV15, que é um blimpzinho quando tem esse tipo de CNVila mais exposto, tá vendo, esse tipo de CNVila mais na ponta, você consegue fazer um blimpzinho, tá, e aí esse blimp você pega o CV e o que tá em volta, você cria um afunilamento, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, até aqui tem até um fator que talvez eu consiga pegar o dispersor, e aí eu pegando esse setor aqui, eu consigo ter um aproveitamento que eu cria um afunilamento pra fechar, entendeu, depois com alguma tropa, o ideal é eu fechar com o bebê infernal, porque tem duas inferno modo single ali, e o bebê infernal é uma tropa muito boa pra fazer esse tipo de finalização, porque ela consegue tancar muito bem essa parte central que tem as singles, né, acredito que deva dar bom, né, porque me dá espamar o bebê infernal, depois botar o casal aqui por cima, girando pra esquerda, e se eu conseguir pegar o CNVila, eu vou ter um aproveitamento enorme, porque eu não vou precisar muito me estressar depois com o dano lateral da parte esquerda, tá, então essa é uma outra utilização pro super servo, aqui não dá pra levar a clone, senão falta feitiço, né, aqui não tem tanto valor igual no outro, que eu ia pegar um monte de defesa que tá em volta, aqui eu só vou pegar o CV, a minha ideia é pegar o CV, essa torre é muito arqueira, e muito possivelmente o guardião, a única coisa que pode chatear aqui é o rei, talvez o rei dê uma chateada, o ideal é o rei tá bem pra esquerda, por não correr o risco do super servo focar no rei, tá, aqui, blimpzinho bem tranquilo, isso aqui eu não gasto praticamente nada, vamos ver se vai dar certo, só tá que eu não costumo muito executar, nossa, peraí que eu tô com as, nossa, tô com a configuração errada, mano, botei um monte de gelo, véi, é invisibilidade, né, tá faltando invisibilidade aqui pro, pro nosso querido é super, ó, agora sim, agora tá certo, tá, pro nosso super servo aí, tá, vamos lá, agora sim, nossa, o servo vai ficar invisível como, eu tô com quatro invisibilidades, três querido, três gelo, uma cura só pra dar uma ajuda, porque tem a, essa aqui ó, tem a torre de feitiço, de veneno, né, então vou soltar uma configuraçãozinha aqui, um bebê infernal pra funilar essa, essa aqui, mano, acho que já deve, deve ter o aproveitamento, acho que vai ser melhor tropa pra ajudar a fazer finalização, pegou, pegou o mago, tá, tranquilo, dois aqui, um pouquinho pra essa lateral, nossa, ficou um pouquinho puxado, mas acho que vai, hein, acho que vai, acho que vai, foi, tá, fúria, acho que pega, hein, ó, eu vou deixar o rei invisível só pra garantir, peguei o CV, ótimo, tá, tranquilo, outra invisibilidade, ó, o super servo, ele é muito bom pra fazer esse tipo de direcionamento, né, acho que eu consigo, ó, eu peguei o dispersor, que era a ideia, tô pegando o rei também, e agora eu vou espalmar o bebê infernal aqui por essa lateral, tá vendo que tá bem afunilado já, né, o bebê infernal pra funilar isso aqui, eu não vou soltar os heróis ainda, porque eu acho que eu vou conseguir ter um aproveitamento bom, ó, mano, eu desarmei o veneno, eu desarmei o veneno, tá, tranquilo, poder guardião cedo aqui, deixa o bebê infernal tancar um pouquinho isso aqui, mano, agora o esqueleto, rei e rainha pra dar uma direcionada, um servo, duas arqueiras, tranquilo, tá, ó, agora vamos congelar isso aqui, porque é a única coisa que precisa congelar, geralmente nesse tipo de hit, ó, um esqueletinho, vamos de outro esqueletinho aqui pra dar uma tancada, ó, e agora a cura, né, vamos ver, não sei, será que vai dar certo isso aqui, mano, tipo de hit que eu não costumo muito executar, né, raramente eu faço esse negócio, mas tá indo bem, por enquanto tá indo bem, véi, ó, esse afunilamento pegando, ó, esse afunilamento pegando o dispersor, nossa, esse aqui vai imitar, hein, que é PT já, muito possivelmente, né, ó, eu vou conseguir pegar aquela inferno, não, não, não consegui pegar inferno, véi, bom, tem heroína, véi, tem heroína, tem a rainha com habilidade, ela tem o boneco de curadora, tá um pouquinho puxado, acho que eu vou de heroína aqui por baixo, acho que eu vou de heroína aqui por baixo, na verdade, o ideal seria heroína na inferno modo 5, né, é, acho que esse aqui vai ser a melhor utilização, habilidade aqui, ó, heroína no modo 5, direto, que ela já pegando a modo 5, ela já resolve o problema, né, ó, ela vai pegar a modo 5 agora, tem a raposa, tá tranquilo, a modo 5 tá com pouca vida, pegou, tem habilidade ainda, pro meio é o feio time, né, véi, habilidade aqui, mano, nossa, que do manupice, véi, o tornado bem na hora, véi, que zica, mano, bom, a rainha tá forçando o muro pro lado de fora, eu não posso perder heroína, né, é PT, é PT, mas ficou meio estranho, né, ficou um pouquinho estranho, mas tudo bem, é PT, importante, tá, a rainha força o muro, tem as, os esqueletinhos, nossa, ficou bem estranho isso aqui, mas eu vou conseguir finalizar, véi, bom, tá bom, é um ataque que não é tão ideal, né, não funciona tão bem assim nesse meta do CV16, mas quem sabe mais pra frente, dê pra executar, tá, ataquezinho de bebê infernal, utilizando uma entrada com blimp, com super servo, tá, mais uma variação, ainda bem que deu certo, ficou puxado, mas fechou, top, e conseguimos aí mais um PTzinho, e agora eu vou trazer outra variação que é mais padrão, né, que é a variação de drag direto com blimp super servo, essa aqui é a variação que funciona muito bem em CV14, né, principalmente, né, CV13 também, talvez até em CV15, então eu selecionei, essa aqui não é qualquer vila que dá pra executar, tá, nesse meta atual, tem que selecionar o layout bom realmente, então eu selecionei a número 21, isso aqui vai entrar pela águia aqui por baixo, aqui realmente tem um blimp muito bom, tá vendo que o dispersor não empurra se eu entrar pela águia, um dos pontos mais importantes que você for entrar com esse tipo de spam de drag, tá, o drag vai limpar toda a lateral, o que que vai acontecer? Você tem que ver se não tem muito dano lateral, aqui por exemplo tem essa defesa aérea, só que tá longe, olha só então as áreas, completamente isoladas aqui, né, então eu vou ter um bom aproveitamento, se eu expamo na águia, não tem nada batendo da direita e nem da esquerda, e o blimp vai ter valor, que eu abro ele aqui no castelo do clã, consigo pegar tudo que tá em volta, pode ser que seja trap, sinceramente, porque tá muito na cara isso aqui, né, eu até fico um pouco preocupado, claro, se isso aqui fosse uma guerra, uma guerra profissional, eu iria ficar muito preocupado, que tá muito na cara esse blimp aqui, tá muito, eu tô até um pouco assim, né, será que vai ser trap, será que vai ser alguma coisa, mas tudo bem, vamos arriscar mesmo assim, depois eu ponho o casal limpando uma lateral, tá, eu vou conseguir pegar duas bestiagens rápidas, eu consigo pegar, a minha ideia é o servo pegar o dispersor, e depois eu ponho o casal na lateral que o drag girar, tá, é importante isso, supor que vai, sei lá, seis drags pra um lado e dois pro outro, eu sempre solto o casal na lateral que o drag, a maior parte dos drags foram, tá, esse é um ponto interessante desse tipo de hit, então, eu tô com a flecha da rainha aqui, eu vou tirar essa flecha, será que a flecha vai ser mais interessante, do que o boneco de curador, eu acho que eu vou botar, o frasco de invisibilidade, eu boto a flecha, acho que eu vou botar o frasco de invisibilidade, eu gosto mais, tá, então vamos lá, seja o que Deus quiser, estou com o clone, estou com o servo, estou com a invisibilidade, não preciso de, nenhum tipo de, zap, nada, né, então vamos tentar, espero que tudo corra bem, eu acho que essa ideia tá boa, muito possivelmente, eu iria atacar exatamente com isso, então, vamos ver aqui, drag, eu solto meio de lado, não solto ele completamente, uma lateral, um monte de drag aqui, dragão dirigível, blimp, guardião, e já tem que, espera, girar um pouco, poder guardião, tancou tudo, e agora, só ficar de olho aqui, tá, só ficar de olho, opa, é caçadora no castelo, tem que tomar cuidado, tem que congelar caçadora, invisibilidade aqui, abre isso aqui, safe, nossa, meu Deus, invisibilidade, nossa, meu Deus, meu Deus, mano, fiz uma anubice, o que que eu joguei errado ali, mano, mas tá certo, tá certo, consegui pegar o CV, o servo tá vivo, ó, o drag girou com, com o guardião aqui por essa lateral, tá, consegui pegar o, ó, eu peguei o miolo, tá vendo, eu solto aqui por essa lateral, importante, tá, por essa lateral, porque os heróis estão aqui, congelar esse canhão que tá batendo um monte, mano, eu tenho que pegar o castelo, véi, se eu pegar o castelo, nós temos chance, vamos congelando isso aqui, mano, que o dispersor tá empurrando, será que eu pego o castelo, ó, eu peguei o castelo, temos chance, tem os heróis, tem um pouco de drag, ó, nessa lateral, tranquilo, tem que esperar, aqui tem que ser, acho que a heroína pegando, a inferno, mano, claramente, botada do rei, e aí, você é que fecha, mano, hum, essa aqui tá estranha, tá estranha, mas tem um gelo ainda, acho que aqui eu consigo limpar essa lateral, o problema é o rei aqui, ó, peguei o dispersor, tá suave, e tem o hog, tem o boneco de hog, tô conseguindo pegar o rei, tem um pouco de drag, ó, essa heroína vai imitar, ela veio perfeita pras infernos aqui, top, congelar isso aqui pro veneno não jogar, mano, ó, tem a rainha com a habilidade aqui, tá tranquilo, a habilidade, acho que vai, acho que vai, habilidade aqui, mano, da heroína, pra pegar esse inferno, vai ser PT, mas vai ser meio que no talo, hein, acho que é PT, mano, a heroína salva, top, conseguimos, ah, meu Deus, nossa, eu joguei invisível lá de fora sem querer ver, tá, mas tudo bem, tudo bem, é PT ainda, nossa, só que falta não ser PT por causa disso, top, fechou, mano, essa aqui era a base perfeita pra fazer isso, fechou, ainda foi puxadinha, foi puxadinha, é que faltam alguns equipamentos, né, falta a bola do rei, faltam algumas coisas, mas tá aí, tá aí, não vejo mais nenhum outro tipo de variação, de hit com o servo, que daria pra executar, entendeu, essa aí são as três melhores, blimp com o servo limpando e feijando de balão, blimp com o servo, né, um suí ali na entrada fechando de dragão dirigível, até daria pra fazer, eu já vi algumas vezes o pessoal fazendo drag elétrico e blimp com super servo, mas daí é meio loucura, né, é meio loucura, esse daí era da época do CV15, não sei se vai ser tão efetivo, tá, eu praticamente não curto muito esse tipo de hit, e como a guerra aqui tá puxada, eu não vou querer arriscar, né, então eu vou fazer um ataque que eu garanto que eu dou PT, não vou sair metendo drag elétrico na loucura, mas tá aí, três ataquezinhos pra vocês, três variações, utilizando o super servo, tá, então, mais um videozinho top, vou finalizar esse vídeo por aqui, pessoal, só lembrando, esquece o meu código marinal e no jogo, isso é uma coisa que me ajuda bastante, dá uma fortalecida, moço no meu trabalho, também se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e abraço aí galera.